Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer outro estúdio vlog, só que dessa vez sobre os planetas E eu vou começar com o sol Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo as sugestões de vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal.